O que é a velha? Ah, parece que bateram à porta Ai, és tu, meu noitinho, vieste-me visitar? Olá, avózinha, vim-te contar que nasceu mais um dos meus filhos Vais ser bisavó outra vez e o batizado é daqui a um mês Ah, fico tão feliz E a velhinha ficou tão contente que contou os 30 dias e as 30 noites até ao dia do batizado Na manhã do batizado estava a velhinha A acabar a camisolinha que estava a fazer para o seu bisneto Parece que bateram à porta Ai, não é que é mesmo? Oh, meu rico netinho, vieste-me visitar? Oh, avózinha, estou tão aflito Hoje é o dia do batizado do teu bisneto É já à tardinha e eu não tenho padrinho Preciso que me ajudes Eu vou-te ajudar A velhinha ficou muito aflita Porque ela vivia ali sozinha e não conhecia ninguém Mas tinha dito ao seu netinho que o ia ajudar Então, pensou, pensou E decidiu ir floresta fora Ver se encontrava alguém que quisesse ser padrinho E assim o fez Lá foi ela Andou, andou, andou Até que de repente Aparece-me um lobo esfomeado mesmo pela frente Ai, um lobo E o lobo disse Oh, velhinha, vou-te comer Ai, lobo, não, 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 não faças isso Ai, ai, sou tão magrinha É só osso e pele Tô magrinha E não tenho saborzinho nenhum Não me comas, não me comas Vamos combinar assim Eu vou à festinha do meu bisneto E vou ao batizado E vou comer muito, 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 muito E venho lá muito mais gordinha O lobo Ficou convencido A lobo pensou e disse Mas come muita carninha E ficaram assim combinados A velhinha muito assustada Continuou, continuou, continuou Até que de repente Ah, um vendedor de cabaças Mesmo à sua frente Oh, velhinha, onde é que tu vais? Perguntou-lhe o vendedor de cabaças Ai, sabes, eu estou muito aflita O senhor nem imagina Tenho que encontrar um padrinho Para o meu bisneto Que vai ser agora batizado à tarde E ainda por cima, pelo caminho Encontrei um lobo esfomeado Que me queria comer A minha sorte é que eu o convenci E disse que estava muito magrinha E para esperar que eu viesse da festa Bem mais gordinha O vendedor de cabaças Que era muito boa gente Quis logo ajudar a velhinha E disse-lhe, oh velha, velhinha Não te preocupes Que padrinho já o tens Eu posso ser E para o resto Vamos encontrar a solução E assim foi Foram os dois para a festa de batizado A tarde foi uma tarde de festa De folia De dança E de alegria Só que ao final do dia A velhinha começou a ficar preocupada Ai, a minha vida O que é que eu agora faço Ai, que lobo vai me querer comer Eu não sei o que é que hei de fazer O vendedor de cabaças Conforme tinha prometido Arranjou uma solução Foi buscar a maior das cabaças Que tinha para vender E chegou junto da velhinha E disse-lhe Tu agora Enfiaste aqui dentro desta cabaça Metes-te lá dentro Bem enroscadinha E vais a rolar até casa Sem parar E a velhinha Assim o fez Meteu-se dentro da cabaça Ai, ai, ai E lá foi ela A rolar, a rolar, a rolar A rolar, a rolar Até que de repente Lá estava o lobo esfomeado Que lhe diz Oh cabaça, cabacinha Por acaso viste por aí uma velhinha E a velhinha lá de dentro disse Não vi velhinha nem velhão Corre, corre, cabacinha Corre, corre, cabação E a cabaça Continuou a rolar E assim ela fez Sempre a dizer Não vi velhinha nem velhão Corre, corre, cabacinha Corre, corre, cabação Quando chegou a casa Saiu da cabaça Fechou a porta às chaves Sentou-se Na sua cadeira E pensou Ai, isto é que foi um dia Vou acabar a camisinha Para o meu outro bisneto Eu contei esta história uma vez Agora conta tu outra vez Tchau 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 Tchau